Você já ouviu falar dos voluntários do sertão? Esse projeto, que existe há 11 anos, surgiu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O objetivo desses voluntários é levar atendimento médico de qualidade para comunidades carentes do interior do Nordeste. Esse ano, o repórter Danilo Manha acompanhou todo o trabalho dos voluntários que por uma semana se dedicaram para melhorar a vida de quem mais precisa. E essa história você começa a acompanhar hoje, aqui no Ressuar. O ano passado eu participei e achei um projeto muito sério. Primeira vez que estou indo. Uma população que precisa de ajuda. Grande desafio. Uma realidade bem diferente da nossa. Deus me ajudar que eu vou enxergar. Esse ano nós tivemos 1.380 pessoas inscritas e a nossa condição é de trazer 300. Saber que tem muito mais pessoas querendo aderir ao projeto. Imagine um projeto que leva mais de 300 profissionais da área da saúde para os locais mais remotos do Nordeste brasileiro. Nós já estamos na 11ª edição e eu posso dizer com muito orgulho que eu estou desde a primeira. Segunda. Primeira vez estou indo. A ONG Voluntários do Sertão já mobilizou mais de 2.500 voluntários e realizou mais de 65 mil atendimentos para pessoas carentes. A oftalmologia foi o primeiro serviço médico que foi levado ao voluntário do Sertão. O próprio lema da campanha é fala, fazer o bem faz bem. Para a gente também isso é um crescimento pessoal. As pessoas que precisam ser ajudadas e tem poucas iniciativas como essa. Vale a pena participar. A carência é muito grande, então você vai poder acompanhar várias pessoas que serão operadas por nós dentro da oftalmologia, que são totalmente cegos, cegos há muitos anos. Você vai perceber que em 5 minutos nós vamos dar a luz a essa pessoa, ele vai sair dali enxergando, sorrindo, enfim. É muita emoção. A Força Aérea Brasileira cedeu um avião de combate para o deslocamento dos voluntários. A gente está quase decolando agora, o avião está cheio, conforto aqui não é prioridade para ninguém. Todo mundo aqui está indo para dedicar parte do seu tempo. O que fez o senhor vir para esse desafio aqui? Uma parte da vertente da nossa vida é uma dedicação a outras criaturas. E o Dori Edson é um amigo nosso, então não poderia ficar de fora ao convite dele. Duas horas e meia depois, nós chegamos em Guanambi. Agora os voluntários estão todos reunidos aqui. Agora tem mais um ônibus e uma hora e meia de viagem, mais ou menos, até chegarmos ao nosso destino final. No dia seguinte, um café da manhã reforçado para aguentar a rotina de atendimentos. Quem idealizou esse projeto explica o sentido desta ação envolver tanta gente. Todo ano foi uma transformação que eu não imaginava que fosse chegar onde nós estamos. Essa ação é o ano todo para estar acontecendo. Do sexto ano para cá nós começamos inclusive com cirurgias. E no ano pós-posteriores a gente trouxe mais médicos. Lembrando que para trazer o médico, trazer toda a assessoria, a enfermeira, trazer o medicamento, cuidar de toda a logística. Nós estamos aqui com 14 pontos de atendimentos, vai ampliar uns mais na zona rural inclusive. E a expectativa é de quantos atendimentos? Nós estamos esperando 20 mil, mas isso aí a gente acredita que vai superar ou mais. Mas lembrando que mais de 50 mil pessoas serão beneficiadas com outras doações. A gente traz muitas doações também para poder, além dos atendimentos, nós fazemos palestras. E para incentivar as pessoas, conscientizar. O importante é fazer o fechamento total. Carinhanha, na Bahia, é uma cidade muito pobre, mas muito bonita. E fica à margem direita do Rio São Francisco. Esse é um atendimento típico aqui do serviço de oftalmologia. O doutor Fábio Vieira, um dos maiores especialistas no gênero no Brasil. E agora ele identificou uma paciente que tem um problema sério de catarata, onde ela praticamente perdeu toda a visão. É isso, doutor? Isso. A dona Florentina, ela tem uma visão hoje de percepção de luz. Então, ela sabe se é dia ou se é noite só. Em decorrência da catarata, que causa uma cegueira reversível. Então, a dona Florentina, nós vamos acompanhar o caso dela. A gente vai operá-la. Nós não conseguimos ver o fundo do olho, porque realmente a catarata é muito avançada. E se ela tiver realmente o fundo de olho dela perfeito, não tiver nenhuma lesão, ela vai imediatamente após essa cirurgia, ela vai voltar a enxergar. Florentina, quanto tempo a senhora vive sem enxergar? Já tem uns dois anos, minha filha. E hoje, o que a senhora acha que vai acontecer aqui? Deus me ajudar que eu vou enxergar. Então, agora nós fizemos um diagnóstico da catarata. Ela vai passar agora por um exame de biometria ultrassônica, né? Para determinar, calcular a lente intraocular a ser implantada. E daí a gente já vai passar pelo clínico para fazer uma avaliação cardiológica, né? E daí ela já vai para o centro cirúrgico. Com o implante de uma lente em um procedimento que durou cinco minutos, dona Fiorentina voltou a enxergar imediatamente. Dá para ver quantos dedinhos tem na minha mão? Dois. Dois dedinhos. Maravilha. Parabéns, viu? Então, você vai perceber que em cinco minutos nós vamos dar a luz a essa pessoa. Ele vai sair dali enxergando, sorrindo, enfim. Estou enxergando. Dá para ver de pertinho agora? A senhora só enxergava vulto, né? É, só aquele vulto. Quanto tempo faz que a senhora não consegue enxergar os filhos e os netos? Está com dois anos na frente. Cadê a Geni? Quem é a Geni? Quem é a Geni? Essa? Quem é a da Geni? Essa aqui. Você está enxergando ela perfeito, vó? Estou enxergando. Então pode abraçar a sua filha, vó. Tanto tempo sem enxergar a filha. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus. Esse dia eu tenho rezado tanto. Pedido a Deus para dar tudo certo para a minha mãe. Porque a minha mãe só tem eu. A transformação é tão impressionante que resolvemos acompanhar Dona Flor, como ela é conhecida aqui em Carinhanha, até sua casa. Ela mora nessa casinha aqui, ó. Essa é a Casa Rosa, número 151. Quem que está aqui? Quem que está nessa casa? Quem que mora aqui tanto? Joaquim. Será que a avó, ó, consegue te ver agora, Joaquim? De volta aos atendimentos, vamos conhecer um pouco da rotina dos dentistas. que vieram até aqui e enfrentam muito trabalho. Hoje eu estou com 30 dentistas, mais 20 auxiliares, e vou vendo também a parte de limpeza, em torno de quatro, mais dois protéticos, um técnico. O que vocês têm encontrado aqui? A maior parte é a perda dentária. São raízes residuais. que é um grande número de cirurgias que faz aqui, nessa cidade, nós estamos encontrando isso. É fácil arrancar dente, fazer tudo. Não dói nada. Vim para aqui para fazer limpeza de dente e colocar, se colocasse, né? Vou abenturar nos dentes e limpar. Isso aí já é uma ajuda, e uma ajuda grande para a gente, para que não pode parar, né? A Lilian falou que nunca tinha ido ao dentista, então ela chegou aqui chorando, com medo, e a gente já fez a restauração, e já ensinei como cuidar, para que isso não aconteça mais, que isso é importante, né? Ela estava com carizinha nos dentes permanentes, que vão ser para o resto da vida. Então a gente cuidando agora, e ela aprendendo agora, com cuidados que vão vir agora, a dentição dela fica perfeita para sempre. A pessoa vem, a gente faz uma triagem, coloca já 20 pessoas dentro do consultório, e 20 na sala de espera. Conforme saem esses 20, a gente vai girando esse pessoal. Aqui estão profissionais de diversas áreas da medicina, para garantir à população todo o tipo de atendimento. Essa daqui é a ala pediátrica, só para você ter uma ideia, em meio dia de atendimento, mais de 100 crianças foram atendidas. Dona Regina trouxe os dois aqui, para passar pelo médico? Eu trouxe três, mas para passar pelo dentista, eu sou a dois. E aí vai passar pelo médico também? É, já passou pelo médico. E há quanto tempo eles não passavam no médico? Muito tempo, porque mora na roça, é difícil, a coisa não é difícil, não tem dinheiro para pagar passar, e na hora que dá uma ferro, dá mesmo, toma de pirona, lá mesmo sala melhora, não sala, mas melhora, né? Porque se não fosse para o ônibir buscar, nós também não vinha, porque nós tínhamos dinheiro para pagar passar, aí nós veio no ônibir da prefeitura. A gente encontra desde as coisas mais simples, né? Do nosso dia a dia de atendimento, como dor abdominal, por questão de verminose, a gente observando a orofaringe, observa que tem bastante cáris, então a gente está encaminhando para o atendimento odontológico, a questão de anemia, a questão de erro alimentar, e também tem as famílias numerosas, né? Mães com três, quatro filhos, que a gente vê que na nossa região já diminuiu um pouco, então é grande o número de filhos. Eu fico até emocionada. Eu acho, assim, que a gente tem que doar um pouco da gente. Já vou fazer 30 anos de formada, e eu acho que isso aqui representa muito. É o que eu posso fazer, é dando o meu trabalho. A saúde da mulher também teve lugar de destaque. Uma equipe médica altamente especializada se preparou para a demanda que já demonstrava ser grande. Estou muito feliz de saber que é uma menina. Eu vi que você ficou emocionada que a hora que estava vendo o bebezinho aparecendo aqui, e agora já escolheu o nome? Ainda não. Qual foi a sensação de ver ela aqui, pela primeira vez? Fiquei muito feliz, né? É sempre uma alegria a gente poder servir, principalmente uma população que tem um acesso bastante reservado, principalmente a esse tipo de exame, uma medicina de uma complexidade mediana. Então é sempre um prazer poder estar servindo e dando boas notícias. Eu é que me sinto honrado de poder estar aqui, servindo. Trabalho na área de oftalmologia, nós estamos fazendo uma triagem de pacientes acima de 60 anos para estar realizando cirurgias de catarata, né? Dando oportunidade às pessoas de enxergar o mundo melhor. Muito bom você ver o sorriso nas pessoas, poder estar trazendo saúde mesmo, né? Para pessoas carentes daqui do sertão. O governador da Bahia, Jacques Wagner, esteve presente nos pontos de atendimento e atestou a importância do trabalho dos voluntários. A avaliação é super positiva, principalmente por esse espírito voluntariado, que eu acho que é fundamental existir em todo ser humano. Eu quero agradecer a essa participação. Eu tenho certeza que cada um que sai daqui pode sair com os braços e as pernas cansadas, mas sai com o coração e a alma aumentados por ter feito uma bondade, uma solidariedade a um ser humano ou outro que precisa. Torinho é um exemplo do Bom Baiano. É um exemplo do Bom Brasileiro, quer dizer que até nascido aqui, foi para fora, trabalhou muito lá em Ribeirão Preto e não esquece de onde veio, trazendo de volta benefícios para a população. Todas essas pessoas aqui, elas serão atendidas pelos voluntários, pelos oftalmos que estão aqui dentro em busca de resolver problemas de visão. Na próxima semana, você vai embarcar conosco em uma viagem pelo Rio São Francisco, onde os voluntários realizaram atendimentos no quilombo de Barra do Parateca, onde vivem cerca de mil descendentes de escravos. em uma viagem pelo Rio São Francisco, que vivem cerca de mil, no quilombo de Barra do Parateca, onde vivem cerca de mil, em uma viagem pelo Rio São Francisco, E aí, o que faz o Rio São Francisco,